Havendo quórum, vamos fazer a instalação da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Presentes o deputado Vicente Caropres, deputado Zé Milton Chefe, deputado Camilo Martins, deputado Oscar Gutz e deputado Nilson Berlanda, além, evidentemente, da nossa deputada Luciane Carminati. Importante a presença da mulher nessa comissão, que realmente é uma comissão muito importante. O deputado Camilo Martins está online, portanto, quórum completo da nossa reunião. Na forma do regimento interno da Casa, declaro, então, abertos os trabalhos da reunião de instalação da comissão para a primeira e segunda sessões legislativas da vigésima legislatura. Cumprindo o regimento, estão inscritos como candidatos a presidente e vice-presidente, respectivamente, o deputado Vicente Caropres, que realizou já durante o período em que foi presidente dessa comissão um grande trabalho, e, para vice-presidente, o deputado José Milton Chefe. Não há outras inscrições. Coloco em votação, aprovado, na forma do regimento, como fazia o deputado Onofre Santo Agostino. Velocidade total. Então, estando eleitos por unanimidade o deputado Vicente Caropres, presidente, e o deputado José Milton Chefe, dou por empossados no cargo de presidente e vice-presidente, e passo a palavra ao presidente, deputado Vicente Caropres. Obrigado, deputado Júlio Garcia, sempre dando aula aqui no Parlamento. Obrigado, deputado José Milton. Obrigado, deputado Berlanda, deputado Oscar, e a minha caríssima amiga, deputada Luciano Carminati, e o deputado Camilo Martins, que está online ali, dando um abraço para a gente. Para mim é uma honra e uma deferência muito grande ter sido reconduzido ao cargo de uma área que eu sempre, desde que me formei, até antes de me formar, quer dizer, desde a minha infância, a gente convive com essa dificuldade, dificuldade da deficiência, de ter convivido com a minha família, com o irmão, com uma deficiência mental severa, com cheio de agravantes, com a trajetória da mãe, com uma paiana, diretora da Pai, durante não sei quantos anos, lá em Blumenau, a pai que leva o nome dela, em Blumenau. Depois eu fiz neurologia, tem gente que diz assim, por que os médicos fazem determinada especialidade? Muito é para reparar coisas que ficaram para trás. E assim, muitos dos especialistas se tornaram por causa disso. E como se não bastasse médico, eu me formei neurologista. E como não bastasse neurologista, eu me tornei médico neurologista da Pai voluntário em Jaraguá por mais de 30 anos. Então, é uma área que eu gosto bastante, uma área que eu transito com facilidade, mas que eu aprendi muito aqui na Assembleia Legislativa nesses anos todos. Antes era o deputado, agora conselheiro, o deputado José Ney Ascari. E a nossa Assembleia Legislativa, até por iniciativa, deputado Júlio Garcia, tem certamente, não sei se o Oscar sabe disso, que é a lei Júlio Garcia que mantém todas as rapazes do Estado. Ele fez uma mudança na Constituição do Estado e fez com que houvesse uma distribuição per capita, exatamente per capita. A Pai de Blumenau, vamos dizer, 200. A Pai de Jaraguá, 100. A Pai de Florianópolis. Então, todo mês vai um relatório para eles fazerem a divisão do bolo para ninguém ganhar por aquilo que não merece. Só ganham per capita. E assim é definido a distribuição de mais de 200 APAES Estado afora. Nós temos uma rede de APAES invejável perante o Brasil inteiro, altamente organizada através da FEAPAES. E, assim, não é apenas APAES, são AMAS, que vêm se desenvolvendo cada vez mais, mas, assim, é notória a participação aqui da Assembleia Legislativa no contexto da deficiência no Estado de Santa Catarina. Realmente é de se orgulhar que esse parlamento aqui tenha praticamente dado vida e manutenção a essas entidades todas. Mais uma vez, eu não canso de parabenizar o trabalho muito bonito do deputado Júlio Garcia. Algumas vertentes que eu me preocupo para esses próximos anos, só vou citar, eu também não vou me alongar muito, a situação da educação inclusiva em municípios e estados. Nós começamos com esse debate, a Luciane sabe com isso, já acompanhou, a questão do segundo professor, o treinamento, dessa pessoa que vai acompanhar as crianças que não rendem como as que normalmente estão dentro da sala de aula. Ah, precisa disso, precisa daquilo, tal. Criança com... É a famosa inclusão, inclusão dentro da área escolar. Segundo o crescente aumento do diagnóstico de pessoas com transtorno do espectro autista, é uma coisa... Parece um negócio que, certo, todos os consultórios, tanto de neurologista, neuropediatra, psiquiatra, e mesmo pediatras em geral, estão se deparando com essa leva, que tem assustado todas as estruturas das rapazes, que são, no final, que acabam absorvendo essa clientela, só porque não tem amas suficientes. E as amas, no caso, vamos dizer, uma cidade de Jaraguá está mais do que lotada. Só a Pai de Jaraguá vai ter que absorver mais de 280 pessoas com diagnóstico e precisando de um tratamento multidisciplinar. Então, isso aí nós vamos decidir bastante, debater bastante. Questões ligadas à política de assistência social e saúde, que são de enorme valia na luta pela garantia de direitos das pessoas com deficiência. E, por último, o acolhimento às entidades do terceiro setor, ou seja, pais, amas, instituições que venham a síndrome de Down e pessoas com deficiência física, com deficiência visual, auditiva, enfim. Então, tem muita coisa aguardando, tem muitos encontros aguardando, já está sendo solicitados aí pelo Oscar. São encontros que a nossa comissão faz, às vezes, de 800 pessoas. Como em 2019, em Porto União, tinha um cinema velho lá, mas tinha gente por fora, assim, já abrimos aquele cinema velho. E o pessoal fica grudado ali. Queria ouvir a palavra de todos, se alguém tem alguma coisa a pontuar. Tem um minuto. Sim? Presidente, primeiro, cumprimentá-lo pela recondução e pelo trabalho já realizado no período anterior. Cumprimentar o deputado Júlio Garcia, que presidiu essa reunião aqui, sempre muito comprometido com essa causa, pela experiência, mais pela experiência e também mais pelo comprometimento que o senhor sempre demonstrou ter com a causa do direito das pessoas com deficiência. Mas eu queria ser bem breve, apenas fazer um convite, dia 21 de março, é o dia da síndrome de Down. E, periodicamente, a gente sempre realizou aqui na Assembleia um seminário estadual sobre síndrome de Down, onde se traz debates, palestras, as informações para as pessoas com síndrome de Down, para os familiares, mostrando que com conhecimento, com boa assistência médica e educacional, essas pessoas podem ter uma vida plena quando forem adultos. E esse seminário tem grandes exemplos aqui para demonstrar. Ele é organizado na Assembleia, participação também da comissão, do nosso mandato, mas, na verdade, as entidades de síndrome de Down do Estado vão estar bastante presentes. Será aqui no Auditório Antonieta de Barros, com o início aí marcado para as nove horas, eu estou falando isso para que até lá vai receber, vai chegar um convite no gabinete também, mas já para reservar a agenda aí, deputado Caroprezo, que será um momento depois da pandemia da gente poder retomar esses seminários que, segundo as pessoas que participam, sempre foi muito importante como difusor aí de conhecimento e novas informações de interesse das pessoas com síndrome de Down. Era isso. E dizer que é uma honra participar da comissão aqui com deputados assim, tão comprometidos com essa causa. Oscar? Deputado Oscar Gutz. Se me permite, deputado, rapidamente, porque eu tenho uma reunião marcado para duas horas e já estou atrasado. Primeiro, parabenizar você, como presidente, o nosso deputado Zé Milton como vice, o Berlândia aqui fazendo parte também, a nossa querida deputada Carminati, uma mulher junto com nós, bacana. E eu não sabia, quero aqui cumprimentar o nosso deputado Júlio, eu não sabia desse projeto, mas quero dar os parabéns pela iniciativa. A gente, quando foi prefeito, a gente viu a dificuldade que tem para tocar as APA, Educação, Professor 2, mas graças a Deus, a gente conseguiu. E o nosso presidente, agora de novo, então, o seu Vicente, deputado Vicente, tem muito orgulho, porque levou até emendas lá para a PAE de Poço Redondo, para a instituição, e quando fui prefeito lá, em cinco anos e três meses que fiquei de prefeito, essa PAE desenvolveu muito. E a gente pôde ajudar muita gente através dos nossos colegas aí, hoje na época não era deputado, que vários ajudaram, como o Vicente teve vários deputados aqui da Assembleia que ajudaram, talvez não só o município de Poço Redondo, como o município deles, onde tem a PAE, enfim, Educação. Então, eu fico muito feliz com essa presidência agora e vice-presidência e a todos que estão aqui, os deputados, e estamos juntos, desejar sucesso e sempre conta com nós, Vicente. Se puder fazer a primeira lá em Poço Redondo, fico muito agradecido. Valeu, um abraço. deputada Luciane. Eu quero, em primeiro lugar, desejar muito sucesso à Tive, Vicente e também ao Zé Milton. Eu tive a oportunidade de participar desta comissão na legislatura anterior e em função de que nós também estávamos na educação, a gente fez muitos diálogos assim, concomitantemente e discutindo a política de inclusão na educação em especial. Eu me surpreendi com a sua fala inicial, eu não sabia desse histórico. Olha só, fiquei muito bem impressionada, porque eu acho que quando a gente vive situações assim, depois nós temos que atuar nessas situações, a gente tem mais propriedade. Então, obrigada por compartilhar. Bem, eu quero apenas dizer para os colegas deputados que eu concordo plenamente com os temas que o Vicente aborda aqui, acho que são certeiros. Esse debate com relação à política da inclusão e aí eu quero reforçar o debate do autismo. Eu tenho visitado escolas e quando eu pergunto para as direções quantos alunos autistas têm é algo de se surpreender. E o pior, o pior não é o número, porque o número você está lidando com alunos de diferentes perspectivas, mas é a limitação que nós educadores temos. Aqui que está o nó da coisa, porque a gente não é formado, capacitado, digamos assim, para dar conta das múltiplas deficiências. então nós temos um grande desafio que é encarar essa nova realidade e eu acho que um tema que nós precisamos debater é sobre o capacitismo, que é um tema atual, está muito em discussão, como que a gente aborda as pessoas do ponto de vista da sua deficiência e não da sua capacidade, da sua deficiência. Então, esse não pode isso, esse não pode isso. Então, esse debate mais aprofundado porque ele se faz necessário a gente discutir, porque a partir do entendimento que a gente tem, a gente promove ações e inclusive traz pessoas para falar. Então, o debate sobre o capacitismo acho que é um tema que a gente precisa abordar e eu volto nessa questão também da necessidade de discutir a inclusão em Santa Catarina. O nosso estado, se não me falha a memória, é o segundo no país que mais inclui. É o segundo no país. Mas tem um debate na educação que é incluir como. Então, esse é um debate longo, complexo que a gente precisa fazer. E eu quero só terminar dizendo para os deputados como que o nosso trabalho tem que ser cuidadoso. Veja, o deputado Júlio, a gente chama de lei Júlio Garcia, que tem a tua marca, que o teu protagonismo, muito reconhecido. Eu tive a semana passada visitando a Pai de Lages. E aí eles começaram a falar de como dão conta de custear instituição e tal. E aí eu disse, espera aí, mas não tem a lei Júlio Garcia? Tem! Porque eu quis chamar a atenção, né? E aí, é, tem, deputado. E que bom que tem, porque se não tivesse. Então, assim, a gente também tem que reafirmar aquilo que a gente constrói aqui dentro. E aí eu quero também dizer que no ano passado, se não fosse um cuidado grande meu e do Júlio, nós teríamos perdido essa lei. Porque veio no meio de um projeto do governo, um jabuti, que a gente chama, revogando esta lei. E foi a minha assessoria, cadê o Antônio que está aqui? Cadê o Antônio? Antônio, que perceberam isso e me chamaram a atenção. Quando eu vi aquilo, eu lembro que eu chamei o Júlio e disse, Júlio, dá uma olhada nisso aqui. Nós não podemos deixar isso acontecer. E aí, imediatamente, a gente cuidou. Então, assim, eu só trago esse exemplo aqui, porque às vezes a gente está tranquilo que, ah, criou, está lá na lei. Está lá, mas pode cair. Nada que está na lei pode ser eterno, né? Então, mas agradecer aqui e estou aqui também para somar. Muito obrigada. Deputado Júlio Garcia, o deputado Berlanda. Berlanda, não, ele estava na boca do balão. Por favor. Também quero parabenizar o colega carro-preso, Zé Milton, e, para mim, é uma satisfação, um orgulho fazer parte dessa comissão também. O Júlio, eu cansei já, aliás, é um grande professor aqui dentro, o que ele faz, o que foi feito por Santa Catarina, eu vou ser um exemplo, parabéns pela tua iniciativa, pela tua atitude, bem como também os demais colegas que têm feito aí cada um a sua parte. Eu vejo aqui o Anderson Conic, lá de Itaiópolis, o ano passado foi uma emenda do parlamentar Berlanda, 200 mil para a Pai de Itaiópolis, bem como também Curitibano do Berlanda. Parte das emendas, Júlio, a gente colabora com as APAIs. Você ajudando numa cidade com a Pai, Luciane, você ajuda inúmeras famílias e faz bem para a gente, faz bem no coração. Então, eu, felizmente, não tenho problemas ligados à família, mas entendo o que é ter um deficiente junto à família. Então, parabéns mais uma vez, Júlio, parabéns, Vicente, eu estarei ao lado e quero contribuir muito nessa comissão para ajudar os nossos catarinenses. Obrigado, deputado Berlanda. Com a palavra, o deputado Júlio Garcia. Eu falei na abertura porque era o mais experiente. Agora, eu falo como membro da comissão presidida pelo deputado Vicente, pelo deputado Zé Milton. Mas, tem uma preocupação muito grande em relação ao autismo e eu estava aqui pensando enquanto o Vicente falava e a nossa deputada Luciane Carminati. Na medida em que o diagnóstico do autismo aumenta, os casos positivos aumentam exponencialmente. É impressionante. É outro desafio que nós teremos que enfrentar e essa comissão terá um papel importante para nortear a Assembleia Legislativa numa ação em relação a esse assunto que é um tema palpitante que vai ser, na nossa comissão, vai ser o tema mais importante. Eu acho que a deputada Luciane também disse bem, o deputado Vicente, conhecedor do problema, profundo conhecedor do problema, acertou em cheio na temática da comissão. E quero também aproveitar por uma questão de justiça e acho que é muito importante. A verdade sempre tem que ser bem clara, bem verdadeira e eu gosto de fazer assim. Primeiro que eu considero uma injustiça que a lei tem o meu nome, mas foi um ato de generosidade do governador Luiz Henrique da Silveira. Em um determinado momento eu sempre evito isso. Por quê? Porque essa lei é fruto de muitas pessoas, das APAES, os dirigentes, a presidente da federação na época, a Rosane Wailat, que fez um trabalho extraordinário como presidente, os 40 deputados. A lei foi muito interessante porque eu substituí o governador Luiz Henrique por 12 dias numa viagem que ele e o vice-governador Eduardo Moreira realizaram e eu disse que só queria uma coisa, queria fazer uma leizinha. O Luiz Henrique arregalou aquele olho preocupado, porque normalmente quando se assume o governo por 10, 15 dias, em uma homenagem ao parlamento, normalmente o presidente viaja, quer levar recursos e tal, disse, não quero recursos, pode mandar os aviões para a revisão, os carros para a oficina, pode fazer o que quiser, só quero fazer uma leizinha. E o Luiz Henrique arregalou o olho, mas qual é a leizinha? Não, a lei das APAES, assim, assim. Aí ele olhou para o Eduardo e disse, o que é que tu acha, Eduardo? Ah, eu achei a ideia boa, vamos fazer. Autorizar a fazer. Bom, como o governador fez a lei, o Luiz Henrique voltou, esses dias passam rapidamente, e na volta a lei já estava aqui na Assembleia, eu vi para cá, coordenamos a aprovação da lei em tempo record por unanimidade. Eu acho que só o Zé Milton estava aqui na época, não é? 2005 não estava? Não, então nenhum, vocês não tiveram o privilégio de viver aquele momento aqui, o momento histórico da Assembleia. E, a partir da lei, realmente a vida das APAES mudou, mas não resolveu o problema, e vocês veem que nós já estamos diante de um outro problema tão grave, tão complexo quanto do que as APAES enfrentam, que é o autismo que nós acabamos de falar. Enfim, essa é uma pauta inesgotável. Mas, mais do que a lei, e eu sempre digo isso, mais do que a lei, foi importante você fazer a interação do movimento com a Assembleia. A Assembleia passou a interagir com o movimento. O movimento veio para dentro da Assembleia, e a Assembleia foi ao encontro do movimento. Isso é tão ou mais importante do que a lei. E, a partir daí, por iniciativa e também justiça seja feita, além de fazer justiça com o movimento apaiano, que se não fosse organizado a lei não era possível, com o governador Luiz Henrique da Silveira e com o vice-governador da época, o vice-governador Eduardo Pinho Moreira. Então, justiça seja feita, além dos 40 deputados que foram muito generosos e muito dedicados na feitura daquela lei. O movimento veio para dentro e a Assembleia foi para dentro do movimento. Então, acho que isso é tão ou mais importante do que a lei propriamente dita. E, a partir disso, consequência disso, por iniciativa do deputado Zé Ney Ascari, foi criada essa comissão que nós estamos instalando novamente, agora que é a comissão que o deputado Vicente vai presidir juntamente com o deputado Zé Ney Ascari. Então, a importância dessa comissão é muito grande. E, a partir da comissão, então, essa interação passou a ser cada vez maior. Então, acho que interagir com os problemas da sociedade, com a Assembleia Legislativa é a nossa missão. É isso que nós precisamos. Então, só a questão de fazer justiça em relação a tudo isso. E a lei não foi revogada, bem lembrado pela deputada Luciana Carminato, por culpa dela. Porque o governo mandou o que nós chamamos aqui de jabuti, um jabuti numa lei que não tinha nada a ver, revoga a lei número tal, tal, tal. a Luciana no plenário disse para mim, Júlio, isso aqui acaba revogando a lei das rapazes. Eu disse, o que é isso, Luciana? Está ficando... Perdeu o juízo? Como é que vão fazer uma coisa dessa? Pois nós fomos atrás, alertados por ela, e não é que tinha a extinção da lei. E eu fui cobrado do secretário da Fazenda, sabe o que ele me disse? Não, não precisa a lei, a gente está pagando todo mês. Eu disse, aqui para vocês, vão tirar essa revogação aí. Então, a importância da perspicácia e da participação da mulher no processo, não fosse a Luciane, a lei... Hoje nós estávamos celebrando a extinção da lei. Então, fazendo essa breve fala aqui, para fazer justiça a todos aqueles que se empenharam tanto numa causa tão importante para a nossa sociedade. ter ou não ter problema na família, isso é um detalhe. A sensibilidade não está em ter ou não ter o problema, está em enxergar o problema e ajudar a enfrentar o problema. Obrigado. Parabéns pelas palavras, deputado, amigo, Júlio. A gente sempre aprende com o Júlio, né? E obrigado, Luciane, Carminati, né? Poxa, São situações como essa que a gente pega a coisa no ar aí e consegue reverter. Que importante. E, assim, vamos com tudo, né? Para focar o nosso trabalho, não adianta a gente querer muita coisa, focando em dois, três. Eu citei quatro, mas eles podem ser, se confluir para menos ainda para a gente poder enfrentar de cara essas situações graves que nós temos que ajudar a resolver, né? Não vamos acabar, mas nós vamos ajudar a resolver. Então, mais uma vez, lembrando, dia 25 de abril, nós temos um Fórum Catarense e Doenças Raras. Ô, deputado Camilo, quer fazer uso da palavra antes de terminar, por favor? Só para benizar, primeiro, cumprimentar todos os deputados aqui presentes, na pessoa do nosso mais experiente, nosso amigo Júlio Garcia. parabenizar a presidência e a vice-presidência que foram eleitos. Eu peço escusas aqui pelo não estar presente, mas estava ouvindo atentamente e gostei de ver muito o discurso do Júlio, que lembra os discursos do Nazareno, meu pai, que quando ele vai fazer um discurso na cidade de Palhoça, ele faz o histórico para depois chegar no presente. Isso é muito bacana e eu fico muito feliz contando essa história, Júlio, que nós que estamos iniciando aqui, eu como primeiro mandato, isso aí é, além de ser uma experiência, a gente vê o histórico da lei e fiquei muito feliz ainda quando tu parabeniza a deputada Luciane Carminati que as mulheres são diferenciadas e quase num jabuti revolga-se à lei, seria pago somente mais aquele ano, depois não pagariam nunca mais. Elas têm olhos de lince. É isso aí. Então, fico muito feliz de estar nessa comissão, acho que é pedir para estar porque eu vi o trabalho que era realizado pelo Júlio, depois o Zé Ney Ascari, eu acho que é um trabalho fantástico, o próprio deputado Vicente hoje que vai nos presidir, então me coloca à disposição, quero estar muito atuante aqui, eu tenho um carinho muito grande com as pessoas com deficiência, nós temos um trabalho juntas à paz e eu quero ampliar esse trabalho e estou aqui me colocando à disposição. Fiz questão de vir aqui dar uma passadinha para te parabenizar, me colocar à disposição e boa tarde a todos. Encerrando a reunião, só quero deixar claro que o lema dessa comissão ser um fórum aberto de debates com parceiros, com o governo do Estado, através da Fundação Catarinense de Educação Especial, com a Federação das APAES, com as entidades representativas das pessoas com autismo e síndrome de Down, enfim, todas elas serão muito bem recebidas e serão, é lógico, nossos pontos de apoio para uma série de debates. A lá mais, havendo a tratar, eu agradeço a participação de todos os que nos acompanharam também e dou por encerrada a presente reunião. e dou por encerrada